Fala meu povo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês como é fazer teletrabalho morando em Portugal, morando na Europa. Vamos discutir um pouquinho sobre a questão dos fuso horários, das vantagens e desvantagens, questões financeiras, de adaptação e tudo mais. Hoje, sexta-feira, feriado, 15 de novembro, aproveitando e recebendo a visita do colega Douglas, nosso amigo lá de Lisboa. Temos um pouquinho de azar hoje, né Douglas? Pegar uma cozinha? Tempo não ajuda. O Tempo não ajudou, porque o Douglas, como eu, ele faz o teletrabalho aqui em Portugal. Beleza, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pessoal, como vocês estão vendo, nós estamos dentro do metro, indo em direção ao Porto. Hoje tem jogo da seleção portuguesa e conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do teletrabalho. Douglas, ele, como eu, faz o teletrabalho aqui em Portugal. E Douglas, primeira questão, acho que é importante avisar pro pessoal, como é a questão do fuso horário em relação a trabalhar em Portugal e trabalhar pro Brasil? Sim. É, o fuso horário a gente trabalha muito, durante muito tempo, né, o horário de verão todo, com as quatro horas de diferença pra Portugal, pro Brasil. E depois agora estamos com três horas, né, o que fica mais tranquilo, assim. Mas às vezes é isso, às vezes invade um pouco à noite algumas reuniões, né, a gente tenta se deslocar mais pra partir da manhã com os contatos maiores. Mas também aqui a gente começa a trabalhar às vezes um pouco mais cedo e entrega as demandas mais cedo também pro Brasil. Acho que é, tendo um acordo legal com a chefia, com o grupo do trabalho e tal, é tranquilo de gerir, assim. É, é o que o Douglas falou, o importante é, se você tem algumas demandas que você pode se organizar, você pode colocar dentro da tua agenda e fazer o antes, né, e deixar com que as demandas que venham, por exemplo, de reuniões e que tem que fazer interação com o Brasil, que isso seja colocado no período da manhã no Brasil, início da tarde aqui. Eu acho que o único horário ruim mesmo, né, Douglas, é quando o pessoal marca a reunião no final da tarde. Isso. Que daí é muito tarde aqui à noite. Tem que adaptar, desloca um pouco o teu horário de jantar, alguma coisa assim, acaba atrapalhando um pouco a tua rotina. Mas eu acho que é toda a questão, como eu falo pra minha equipe, assim, é toda a questão de adaptação. Se eu não se falar, marcar com um tempo de excedência, me organizo pra buscar as filhas na escola, pra estar um tempo antes pronto pra reunião, deixar, às vezes, a janta pronta, né, porque senão dá um pouco de confusão ali. Mas eu acho que é muito mais essa questão de adaptação pra equipe e acerto, chefia, tudo pra gente conseguir alinhar isso. É, e uma vantagem que tem é, por exemplo, pela manhã, madrugada no Brasil, então provavelmente ou você faz uma demanda que você já tem, ou você pode se organizar pra fazer de manhã as coisas que você precisa fazer. Talvez numa academia, no ginásio, natação, ou qualquer outro tipo de coisa que você precisa fazer. Sim. Mas lembre-se que talvez à noite você não vai ter disponibilidade à noite. É, eu tento focar pela manhã as demandas que eu tenho que ter mais foco e mais concentração pra fazer. Eu consigo sair, sem as demandas do Brasil, sem chegar nada de novo, sem os WhatsApp, mensagens, eu consigo pegar, separar o que eu tenho que fazer pela manhã, focar naquilo, e quando o pessoal tá acordando no Brasil, eu já tenho as demandas prontas no e-mail, já vou entregando as coisas, já vou mandando os e-mails, às vezes eu agendo o e-mail pra chegar na caixa de coelho do pessoal às oito e dez, oito e meia da manhã, porque eu fiz antes, né? Não é legal também eu começar a mandar às cinco, seis da manhã o pessoal lá alguma coisa. É, mas tem que ter a questão também, o pessoal tem que saber, tu não pode mandar coisa muito cedo ali da manhã, mas também o pessoal também fica ruim se de noite mandarem coisas pra nós, porque nós vamos estar de madrugada dormindo, não é legal, né? É, eu sempre pergunto, quando o pessoal manda demanda mais no final do dia, eu pergunto, tá, mas isso tu vai usar hoje, ou se amanhã de manhã tiver na tua caixa tá ok? Aí o pessoal, não, não, isso aí é pra amanhã, amanhã pela manhã tá bom, não, não, amanhã quando tu acordar vai ter na tua caixa, a resposta. Exato, porque tu tem amanhã inteiro pra trabalhar nisso, né? Isso, eu consigo me focar nisso, dedicação pra aquilo, né? Gerenciando, eu falo, gerenciando bem as demandas do tempo que a gente tem, a gente consegue fazer a entrega ser bem efetiva, assim, nessas entregas, principalmente por esse tempo que a gente tem de, enfim, de conseguir, sem as interrupções, as coisas que se trapalham durante a rotina de trabalho, consegue te focar naquilo de entregar mais rapidamente. Bom, Douglas, nós já falamos sobre o teletrabalho aqui, a questão dos fuso horários. Vou falar um pouquinho da questão financeira, que eu acho que é importante abordar também, porque deve ser uma dúvida muito importante pra quem quer vir pra cá. Primeiro ponto é o câmbio, né? Sim. O que que tu acha que, qual o problema, ou quais são os perigos, ou as dificuldades que tu pode ter, considerando a questão do câmbio? Eu gosto de trabalhar com cenários, assim, de tu pegar a realidade que tá agora do mercado, como tá essa questão financeira, assim, como tá a cotação, e também fazer cenário, ah, se o agora a gente tem que trabalhar com a perspectiva até do euro passar a 7 pra 1, tem que trabalhar com esse cenário, dessa perspectiva mais negativa, né? Assim como até o ano passado a gente estava com 5,5, né? Sim. Então tem que trabalhar com essas possibilidades, e também, no momento que tu tá aqui, e tu tem uma taxa de conversão legal, tu tem que também ter um travesseiro, assim, tem que fazer uma reserva, né? Uma questão muito importante que o Douglas abordou aqui, que é a questão da reserva. Todo mundo sabe, as pessoas sabem, mas nem todo mundo consegue fazer, é ter uma reserva, uma reserva de emergência, né? E além da reserva de emergência, talvez quando você faz teletrabalho, tem questões cambiais envolvidas, talvez um fundo de reserva de câmbio. O que quer dizer isso? Eu tenho o dinheiro suficiente pra viver, sei lá, 30 dias, 60 dias, porque num certo momento o câmbio pode estar bastante despavorável, e se você ficar sem dinheiro, você não tem a opção de não fazer o câmbio. Tu tem que fazer o câmbio, né? Vai ter que fazer. Se você tem uma pequena reserva pra dar conta das suas contas principais, e esperar pra fazer o câmbio, talvez, uma semana ou duas depois, é, às vezes é 5%, às vezes 10%, 10% é mais difícil, mas 5%? Isso pode acontecer em duas vezes. Exato, exato. É sempre ter essa percepção de como é que tá a cotação, e verificar o momento. Lógico, a gente nunca sabe qual é o momento exato, mas tem uma expectativa da cotação, o euro que tu quer, né? E às vezes se tu não tem uma reserva, tu vai ter que, ah, eu preciso de dinheiro agora, pode pegar o momento de pico, e ter que comprar euros, né? Um momento que é muito insavorável. Sabe que aqui no momento, daqui a pouco é passageiro, que tá, sei lá, numa instabilidade do Brasil, alguma coisa assim, daqui a pouco, por dois, três dias, tu perde uma quantidade considerável de dinheiro, né? Exato. Qualquer 2%, 3% que tu perde, já é uma perda. Faz diferença, faz diferença. Então, ter essa reserva, dinheiro guardado, dinheiro aqui, acho que ajuda bastante pra não ter essa, essa, fugir dessas instabilidades momentâneas. Exato, é um difícil. E outra coisa que a gente não pode ficar de falar é que, pessoal, se vocês estão querendo vir pra cá com teletrabalho, saibam que aqui em Portugal, apesar de ser um dos menores salários da Europa, o salário mínimo aqui, considerando dois meses a mais que ganha no ano, que é o décimo, e as férias, a média mais ou menos aqui, bem salto, o pessoal ganha ali, que dá 900 euros, mais ou menos. O salário mínimo é 840, mas normalmente é uma média um pouquinho mais do que isso. Então, pra você vir com o teletrabalho, você teria que, no mínimo, vir pra cá ganhando mil euros, seriam 6 mil reais. A gente sabe, né, Douglas, principalmente pela questão da habitação, menos do que isso pra uma pessoa ou duas pessoas que ganham mais ou menos isso, menos, fica bastante complicado. Sim, é complicado. É lógico, tu faz o teu orçamento, tua ideia de orçamento que tu vai ter. A gente tem que botar nesse cálculo de orçamento, essa avaliação cambial que pode acontecer, mas o mínimo que tu tem pra mercado, moradia, despesas básicas, tem que ser pra uma família, tem que avaliar bem. E o estilo de vida que cada um leva também. Isso é muito importante também tu estar disposto daqui a pouco a abrir mão de algumas coisas pra um primeiro momento de adaptação e tal, mas colocar no teu orçamento também o teu estilo de vida. Porque também não adianta tu vir pra cá pra ter o mínimo domínio e ficar com receio de não poder fazer mais nada. o que que tu gosta de fazer? Tu quer continuar com essa coisa? Tu tem que estar no teu cálculo também, né? Exato. Eu acho assim, quem pensa em fazer aquele trabalho de Portugal, Brasil, primeira coisa é assim, conhecer bem a equipe, o local onde tu trabalha pra ter esse respaldo, né? É bem importante ter o respaldo da onde tu tá trabalhando pra te conseguir alinhar porque daí facilita algumas coisas, tipo alinhamento de horários de reuniões, algumas coisas assim, acho que é um primeiro momento. E depois, confiança, lógico, no que tu pode produzir, no trabalho que tu pode entregar, porque mesmo a distância, isso não perde, não muda nada, né? Não faz diferença de fazer em loco, né? A presencial ou a distância, saber que isso pode ser executado de boa forma, né? A distância. E planejamento, né? Acho principal assim também conseguir planejar bem essa saída pra que não seja, porque sim, te trabalhar a distância no primeiro momento, te adaptar a uma nova cultura, a uma nova realidade, né? Tá montando daqui a pouco, conhecendo um local diferente, né? Ter planejar bem isso, né? Pra que não tenha, isso não te atrapalhe na execução do teu trabalho, né? E depois, com a organização financeira, conhecendo bem onde tu tá morando, né? E depois, conseguindo trabalhar bem a distância, né? Com a questão de demandas, atendendo as demandas e entregando bem, onde tu tá não faz muita diferença. A distância que tu tá de onde a sede da empresa, onde a equipe tá trabalhando, não faz muita diferença. Aqui em Portugal, em geral, assim, a internet é muito boa, a velocidade de internet de trabalho, eu nunca tive problemas de não conseguir trabalhar por conta de queda de internet ou assim, lógico, tu tem que escolher uma boa operadora, um bom plano, né? De internet. Em relação a equipamentos, eu, particularmente, me dá pra ter um teclado do Brasil, conheço mais o teclado do Brasil, né? Eu trouxe teclado wireless pra usar o teclado brasileiro, no formato brasileiro. Já comprei o notebook aqui por usar o teclado brasileiro, isso não faz diferença pra mim. Mas, e assim, tem bons equipamentos aqui, né? Boas marcas, consegue até mesmo parcelar algumas coisas, né? Se caso, pra fazer um investimento maior, por exemplo, num portátil, um notebook com mais qualidade. Eu comprei também tela extra, que pra mim fazia diferença pra trabalhar, né? Um ecrã novo. E assim, depois, o restante, eu acho que é muito da pessoa como ela se organiza, né? O tipo de equipamento que precisa. Mas, assim, em geral, tu tem acesso a bons equipamentos por curtos prazos de entrega, né? Pode comprar da Amazon, aqui a gente compra da Amazon Span, pra entregas mais rápidas. Mas tem boas lojas aqui, a Vortem, é uma loja muito boa pra equipamentos, a FNAC tem muitos equipamentos bons. Então, acho que a dificuldade de partir de equipamentos não existe, não existe muita dificuldade, os preços são bons, tu aproveita boas promoções que tem também. Tendo uma internet bom, um espaço de trabalho adequado também, é uma coisa importante fazer. Sempre tem um espaço de trabalho pra te conseguir te focar no trabalho, né? Aqui eu tenho a minha mesa de computador, tenho a minha cadeira, tem algumas coisas que a gente tem que ter um espaço pra te conseguir te dedicar, né? Acho que isso é importante também ter esse espaço pra ti, pra trabalhar. Só a câmera mesmo. Bom, já falamos bastante de teletrabalho se você vier já com o trabalho do Brasil, né? Mas uma coisa importante também é você perceber um pouquinho do mercado português e europeu que você pode ir pra cá e talvez em algum momento você possa ficar sem o trabalho do Brasil, porque pode, né? Por algum motivo ou outro, né? A empresa não precisava de você, ou você não... a empresa não dá mais condições financeiras pra você se manter aqui, é preciso olhar para o mercado europeu e português pra saber se você consegue se adequar. Eu acho que quem trabalha com TI tem uma facilidade maior de adequação e que eu vejo aqui em Portugal e em setor percentual também e que as empresas portuguesas elas estão com um pouco de dificuldade de fazer trabalho integral. Elas pedem muito que a pessoa vai uma a cada 15 dias, uma mês por semana no trabalho, mas eu também vejo que existem muitas empresas de outros países à procura do trabalho português porque ele vai barato. Tem, tem, o que eu sei é menor aqui, né? Eu acho assim, a minha esposa, por exemplo, trabalha administrativa de uma empresa e ela trabalha numa escala de três dias em casa e duas... Eu tenho amigos que trabalham na área de TI aqui também que trabalham e tem que ir à empresa uma vez por semana, né? Uma, duas vezes. varia bastante agora, tem algumas empresas que estão querendo mais presencial. Essa busca, sim, agora, para trabalhar para o mercado europeu, como essa pessoa já te falou, tem sites específicos para trabalhar à distância. Eu tenho alguns países que são mais afeitos a isso, autorizaram isso até para ter uma mão de obra com custo menor, né? Puxando de outros países. O pessoal de Portugal está nessa faixa, um pouco menor, eu acho que é o pessoal da Alemanha, França, Inglaterra, alguns países estão contratando daqui para trabalhar à distância. É porque eu tenho trabalho para um português recebendo em libras, por exemplo. Digamos que um dev, um desenvolvedor de Portugal aqui para ganhar 3 mil euros e 4 mil euros não é tão fácil. Agora, uma empresa da Inglaterra, da Alemanha, pagar os mesmos 3, 4 mil euros para a pessoa aqui em Portugal é bem mais factível. E se a pessoa ficar aqui, o custo de vida dela, digamos, uma família aqui, 2 mil euros e ela ganha 4, 5. Sim. É uma renda interessante. Com certeza. Tem amigos meus que trabalham para empresas francesas, como você falou, eles têm esse entendimento, estão terceirizando essa mão de obra aqui em Portugal, estão abrindo escritório em Portugal e aí acaba tendo essa possibilidade de ter um bom salário, não precisar de saída de Portugal, tem a comunidade aqui da língua, da cultura próxima, enfim, clima melhor e aí a pessoa trabalha para empresas de outros países, às vezes tem que ir para outros países fazer alguma integração, coisa assim, conhecendo isso também. É, mas é tudo muito perto aqui, tudo muito próximo, tudo muito fácil de ir, mas essa possibilidade de ir, como eu falei antes, tem sites específicos que oferecem vagas para trabalhar à distância, né? E aí te colocando que você está aqui na União Europeia, Portugal e tal, tem essa possibilidade. Eu acho que vale a pena sempre buscar essas oportunidades e sempre a fala de como é que está o mercado de trabalho, né? Exato. Estar acompanhando o mercado de trabalho, ver o que está acontecendo, porque como tu falou, daqui a pouco, por vontade da empresa em Brasil ou até por tua vontade, né? Que tu está trabalhando aqui, daqui a pouco quer ter alguma coisa a mais na faixa de horário daqui. O anel de meio do anel ganhos, né? Isso, ganhos aqui já para tirar essa parte de indexação e de risco Brasil, né? Total. Então tu consegue fazer estar de olho nesse mercado, as oportunidades que aparecem aqui, porque daqui a pouco estando aqui já tem essa chance de trabalhar para empresas aqui. Daqui a pouco as empresas não contratam porque está no Brasil, mas o contrato tem que estar em Portugal. Então tem sempre essa ideia, é sempre contratar a parte do que o mercado oferece, né? E se você está perguntando ou questionando quais são as vagas e oportunidades que mais aparecem de pessoas, assim, de países como França, Inglaterra, Alemanha, vindo buscar aqui em Portugal, pelo princípio que eu tenho, a maior parte é para desenvolvedores. É deve, muito deve. Gente, é o pessoal que trabalha também com segurança da informação, né? O pessoal que tem uma especialização para trabalhar com a gestão de dados, principalmente de segurança de dados, eu vejo bastante. Outra coisa que também acontece, mas aí precisa de uma fluência muito grande em inglês, é com a área de vendas e televendas. Então, eu vejo que o mercado português consegue produzir boas pessoas ou tem qualidade nessa parte também que nesses países eles também precisam. Gestão de venda, de pós-venda, que tu faz tudo, tudo isso, tu faz tudo também através de teletrabalho. Aqui em Portugal, eu recebo muita ligação de empresas espanholas que estão vindo para cá para vender, por exemplo, energia, distribuição de energia, inventando novas empresas de internet, né, Google? Sim, internet, TV, até da parte de telefone celular também, telelocal aqui. Então, tem essas possibilidades que aparecem para atendimento, até às vezes eles buscam pessoas que tenham, lógico, conhecimentos em inglês, que falem inglês, mas também que falem português, porque é um mercado para eles que eles estão explorando e precisam de pessoas que falem a língua local, né? Então, seguidamente eu ligo para a Vodafone ou ligo para o Continente, ligo para algumas empresas daqui e quem me atende é um brasileiro. São brasileiros que atendem, Mas é bastante fazendo atendimento. Então, essa parte de suporte, né, existe e é uma área interessante de trabalhar também, uma área que tem muitas vagas, né? E você pode estar se perguntando, talvez, o salário nessas áreas de atendimento não seja tão alto assim, mas tem muitos lugares em Portugal que você consegue viver com um custo de vida muito mais baixo, né? Por exemplo, ao invés de morar no litoral, morar em Porto e Lisboa, você morar num local menor, onde você vai ter um custo de arrendamento muito menor, lugares que tem uma estrutura, mas que talvez você vai pagar 300, 400 euros de arrendamento, você vai ganhar 1.200, 1.300, a relação entre custo e o quanto vai sobrar de dinheiro faz uma relação mais interessante. Outra área que é mais a área, a minha e do Douglas, é a parte de gestão de projetos, é uma área muito requisitada, mas precisa-se ter muita experiência, o pessoal gosta muito de pessoas que têm experiência em gestão de projetos, principalmente gestão de projetos de TI, então o dev era importante, mas esses gestores que fazem isso, que consigam desenvolver um produto do início ao fim, que seja bom mesmo, o gestor de projetos seria muito importante, mas é uma área que tem um nível salarial muito bom, mas também você tem que ter um nível de entrega bastante grande. Sim, 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 é importante saber te comunicar com a tua equipe, porque a equipe está em diferentes países, está em diferentes culturas, diferentes línguas, então acho que essa experiência é importante, fundamental, eu diria, para ser contato para essa área, mas ter essa facilidade de lidar com pessoas em outras línguas, com outras culturas, é importante também. Eu sou a Cameraman. Muito bem, e quem é esse que está com você? Ah, é o seu Pet, ele também é. Ele também é? Muito bem, bacana. E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, ela é muito importante, e também o seu comentário, tá certo? E quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Eu vou te esperar lá no nosso próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto